Eu posso tocar duas? Uma é do Milton. Chama... Fazer surpresa aqui. É isso aqui. Eu sou cantora, compositora, instrumentista, tudo isso autodidata, o que eu acho que me resume com uma boa farofeira. Angola... Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Eu sou Helen Oléria, nascida aqui na cidade de Brasília, nascida e criada, criada por uma mãe goiana, perto de dois grandes amigos, que são meus irmãos, que foram meus parceiros também na música, meus professores. Eu sou o resultado desses encontros aqui, desencontros desse concreto com essas árvores tortas e essa poeira vermelha. Quando eu cantava ainda no N Razões, eu vim com meus irmãos pro Plano Piloto pra gente fazer um registro de Brasília e tal. A gente tinha escrito uns versos no aniversário, era pra aniversário da cidade até. No meio dessa filmagem e tal, a gente encontrou um cara velho que era um figura, tava na frente do Conique vendendo umas paradas, várias coisas, e aí ele ficava gritando repetidamente, sem respirar. Olha o cinto da moda, olha o cinto da moda, olha o cinto da moda, olha o cinto da moda... E o cara não parava, o meu irmão ficou brincando, já puxou um reguezinho e eu e minha irmã ficamos fazendo os backing vocals pro cara, e o cara repetindo, trabalhando, né? Entrou, ligou o botãozinho ali e foi. Quando a gente chegou em casa, aquilo ficou na minha cabeça há muito tempo. Eu até brinco que a ideia foi nossa, mas ninguém passou pra frente e eu, opa! Peguei a ideia, terminei a música, fiz a música toda. A Feira da Ceilândia te oferece o que quiser comprar, peixe, sapato, retrato, colar pra te enfeitar. E o cinto da moda, cinto da moda, cinto da moda, cinto da moda, cinto da moda. Sinto vontade, grande necessidade de comprar roupa, xadrez, meia longa, bota preta pra arrasar. Estilo, colegial, brega, veste mal, vamos parar. Mulheres, tenha todo o seu destaque. Esmandem no batom e no esmalte. Muita torta, as coisas de perua. Daqui a pouco tem gente andando no ar. Essa diversidade musical, étnica, religiosa que a gente encontra aqui em Brasília também, eu acho que educa a gente pra equidade. Quem quiser, né? Porque ela tá aí. A gente vai vivenciá-la se a gente escolher isso. Eu tenho escolhido, acho que é um caminho muito difícil, né? Lidar com as diferenças é muito difícil. Mas eu acho que Brasília traz isso como um presente mesmo, sabe? Acho que não é à toa a gente nascer num lugar, velho, que tem uma bandeira que aponta pra todas as direções. Música Tem um monte de gente com quem a gente faz parceria aí que eu admiro demais o trabalho também. O Emicida, um menino novo, mas que tá arrebentando na poesia, na performance no palco, também canta com muita autoridade. Flora Matos, que é um fruto daqui da cidade também, ouço muito o disco dela. Curumim. Então eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo. Eu contei isso pra vocês, já não contei? Acontece ainda, é mais ou menos assim. Andando na rua de noite, muita gente branca já fugiu de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho. O imaginário dessa gente dito é brasileiro, é torto. Grita pela minha pele, qual será o meu fim? Eu não compacto com esse jogo sujo. Resuma, o que você faz, né? O que você canta aí? Eu acho, andei pensando bastante sobre isso. Tô tentando abrir meu coração pro rótulo, né? Porque de alguma forma o rótulo tá simbolizando alguma coisa pra quem quer comprar, né? Quem vai se vincular comigo sem eu mostrar o que eu faço. Então hoje eu tenho a alegria e a comodidade de dizer que eu faço música brasileira. Entre as nuvens do ponto laranja singular e belo Como o canto de um cantador Que alcança na nota mais densa e cortante A alma sedenta que o observa cantar Ilumina 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 Ilumina